Sabia que você lutou seis vezes em uma hora? Eu tei... Eu tei seis vezes? É. Olá, bem-vindos a mais um PEN RESPONDE, o programa mais especial da semana. Agora desencalhamos, depois de seis meses sem ganhar uma série. Todos felizes? Eee... Não, mas o importante é desencalhar. Agora vai. Como sempre, suas perguntas que estão aqui no meu papelzinho foram escolhidas do grupo do Facebook. Estamos todos PEN. Então se você quer aparecer no PEN RESPONDE, manda lá sua pergunta que a produção vai escolher ou não. Depende do humor. E a primeira pergunta é do Gustavo Fernandes. Não é do Gustavo Fernandes porque é para o time. A primeira pergunta é do Matheus Pereira para o DILD. DILD, depois de três semanas de circuito desafiante, vocês sentiram uma grande diferença entre jogar da Gaming House e do estúdio da Riot? Ah, no começo foi muito estranho, na verdade. É uma coisa que eu não estava pronto. Eu não pensei que ia ser tão diferente. Ainda mais que essa semana a gente tinha muitos problemas com servidores, etc. Foi bem chato. Mas, claro, tem uma diferença que você tem que se acostumar. Depois de uma ou duas semanas eu acho que você tira um pouco desse estresse de jogar em casa. Porque você treina em casa, você vai jogar um jogo muito importante na mesma sala. Então é uma preparação um pouquinho diferente. Mas, agora, eu acho que hoje em dia, depois de três semanas, todo mundo está jogando de um jeito certo. Tipo, sem ansiedade. Você parece que meio que não está naquele clima de campeonato, sabe? Porque você entra no modo CBLO, quando você entra na manzinha e vai para o CBLO, entendeu? É. Chega, senta no estúdio, lá no espacinho, lá em cada jogador. Então acho que tem uma diferença muito grande nisso. É. Na minha época, não tinha CBLO. E ainda pô. Pergunta do Rafael Eduardo. Qual é o grande diferencial quando você joga um matchup desfavorável? O grande diferencial. Primeiramente, que eu tenho que tentar desviar do cara o máximo possível. E jogar principalmente em Couture Gank. Porque quando você joga um matchup desfavorável, você até consegue viajar esse matchup dependendo dos seus lenders. Então, sei lá, com a ajuda do Tingle, do Doyle ou da botlane, eu consigo ganhar esse matchup mesmo sendo desfavorável. E a maioria dos matchups que você pega de uma forma desfavorável hoje em dia nesse meta, são de campeões que têm ainda uma ferramenta muito boa. Como, por exemplo, Sejuani. Pra ela ser fraca contra muitos campeões, ela tem a ultimate que é muito boa. Então, ainda assim, você consegue forçar coisas mesmo sendo mais fraca nessa situação. Sejuani é maravilhosa. Tem que pegar a clean só por causa da boneca. Roubar. Balanciadíssimo. Eu adoro Sejuani. Mais cara-se. Pergunta do Wagner Tomazano. A volta dos ADQs raízes por meta te deixou mais feliz ou mais triste, visto que você parecia estar gostando dos piques exóticos na botlane? Acho que é um meia-meia, assim. Não deixa nem feliz nem triste. Não pode. Não tem essa. Não, tem que ter. Porque é de que a gente não jogar com os outros champions. Só que é que agora, como o pessoal arriscou, ennovou com os piques, viu que esses champions são possíveis no bot, agora eles vão sempre ser opção. Tipo, pra sempre mesmo. Então, num jogo que ADQ não seja tão bom, ou que você tenha uma estratégia que necessite de outro campeão, você vai usar esse campeão no bot, como ADQ, né? sem medo algum. Se você quiser um Vladimir, um Carlos no seu time, que seja. Ou um Swain. Então, antigamente não existia isso. Era só ADQ bot, não tinha outros piques. Graças. Mas aí é caso de muita parte. Então, agora pode jogar de tudo. É só o time querer. Então, acho isso bem positivo pra botlane. Achou que foi uma janela boa. Tipo, três semanas, pras pessoas se divertirem um pouquinho jogando de todo. E depois dessas três semanas, você começa a realizar o que você perdeu. Você pensa, nossa, eu quero jogar de novo ADQ, eu quero jogar a minha Tristana, etc. Aí você volta a jogar aí, e você fala, ah, beleza. Eu me diverti, eu me diverti três semanas, agora eu vou jogar a minha zona de conflito. A banaga. É. Outro sobre o Matheus Leite. Aí, ó. Com o nível cada vez mais próximo entre times do CBLOL e desafiante, você acha que o número de times que participam do CBLOL deveria aumentar? Cara, sim, com certeza. Acho que se estivesse em dez times, seria muito bom. Imagino que sim. Só isso. Tá tudo bem? Então, se o seu dia tá indo bem, como você... Ou que nem nada, assim, boba. Ou que nem pé. Tem 50 mil times e tem que fazer dois grupos pra jogar. Boa, ia ser da hora. O papel é louco. Ia ser muito... Assim, é mais legal porque tem muito mais competitividade também, né? É. Tipo, pouco time fica meio chato porque não tem muita variação e, tipo, as preparações... Pera, as preparações são sempre as mesmas. Pelo fato de ter poucos times. Então, acaba que a gente acaba não desenvolvendo tanto assim quanto os times lá de fora. Por isso que lá fora o nível é, tipo, maior. Assim faz sentido também. É um dos motivos. O nível ser maior. Você preferir dez times e jogar MD1 ou guardar oito times e jogar MD3? Dez times e jogar MD3. Não. Não, isso é o ponto. Ué, como assim? Não, não. Vai ter tempo. Faz ele secar. Tem que ter tempo. Tem um ano de tempo, então. Ou é o Sinner secar? Ou é? Tem quantos Sinner secar? Não sei, mas tem infinitos jogos. São dez ou dois. É ir de volta. Não tem três. E oito. Não, é ir de volta. É MD3. MD3. Só que lá é punk, né? Porque você ganha, você ganha ponto. Você perde, você perde ponto. É. Muito mais legal. É. Se você perde zelas, você perde três pontos, né? Você perde, ganhando um jogo, você perde um ponto só. Uma coisa assim. Doideira. Pô, eu gostei disso, mano. Riot Games Brasil. Então, naquela situação, acho que tinha uns champions banidos que ajudavam a pegar a Ary, como Leblanc, Zoe, etc. E contra o time dos caras também, acho que estava uma situação muito boa. Eles tinham uma comp de Siege com Ziggs Karma e Noc, que não tinha CC no time deles. E eu conseguia ficar na side bem fácil, por conta de ser uma Ary mesmo só. Os caras tem no Noc, então, acho que foi uma situação bem ideal ali. E eles acabaram não jogando nenhum pique difícil contra a Ary. Isso que eu não entendi no mid. Pegaram uma nível, então foi um jogo bem tranquilo. Ah, nível foi depois da Ary. Foi. Ah, eu achei que tinha sido contrário. Nossa. Foi bem tranquilo. O Blanc, Ary. É que as pessoas não sabem, às vezes, mas alguns piques diferentes, estranhos, assim, aparecem em alguns treinos. Começam a aparecer em treinos, ou em solo kill e Raelo. Aí vocês acham que é um champion que não aparece tanto, só que a Ary veio aparecendo um pouco. Bom, apareceu em treino e em solo kill tinha uma galera picando também. Então, pô, voltou a ser uma opção. Pergunta para todos do André Cortella. Já foi dito por outros jogadores que a PEN está se mostrando muito mais forte nos treinos do que em jogos oficiais. Na visão de vocês, o maior empecilho é o modelo online ou o nervosismo na hora H? A sinergia ainda, talvez, não está no ponto ideal? Não, a sinergia nunca vai ser no ponto ideal. Sempre temos que melhorar umas coisas. Também no começo do circuitão, com certeza tinha muita ansiedade, como eu falei, sobre o fato de jogar em casa, etc. Então, claro que nossos resultados não eram os mesmos que durante o treino. A gente está muito feliz do nosso desempenho em treino. E agora a gente tem que conseguir fazer isso durante as partidas oficiais. Sobre por que a gente não está conseguindo, a gente está conseguindo identificar o porquê dessas coisas. A gente está trabalhando nisso. O ponto é de conseguir fazer isso daqui a pouco, na próxima semana já, de conseguir fazer nosso jogo que a gente já está fazendo no treino. Porque se a gente joga do mesmo jeito que a gente jogou no treino, a gente está muito confiante de entrar nessas três últimas partidas, né? Duas? Duas. Duas. Eu acho também que pelo fato de a gente estar sempre em constante evolução, a gente aprende bastante do que cada semana que passa, mas a gente, assim, acaba não tendo muito tempo para naturalizar toda essa evolução, tá ligado? A gente, tipo, não vira uma parada automática, assim, demora para você meio que gravar na sua cabeça todo o aprendizado e todo o passo a passo e tal, porque são muitas informações e muita coisa para se fazer no jogo. Então, às vezes a gente acaba deixando passar uma coisa ou outra, mas o nosso objetivo é naturalizar isso tudo para a gente já, tipo, jogar no automático e já sabendo tudo isso, sabe? Tudo o passo a passo certinho do jogo. Você dorme bem? Hã? Você dorme bem? Às vezes sim, às vezes não. Então, é que você processa melhor as coisas, você absorve melhor as coisas e depois você dorme, não é? Não tem uma convenção? Tipo, você estuda, aí você descansa, dorme. Aí, quando você acordar, vai estar tudo mais enraizado na sua cabeça. Isso, e você grava as informações do seu dia durante o sono. Exatamente. Então, acho que a gente tem que dormir mais. Então, era da sua boca aqui. É, é que a gente chegava treinando muito, enganando o seu sono aqui e tal, aí o sono acaba ficando bem, bem, tá faltando bem dormir. Tá faltando bem dormir. Pro Player não tem que dormir, tem que jogar long. Ah, minha pergunta, quem vai cair no seu B-Long? Hum... 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 Mano, eu tô em... É isso, mano. Eu tô em ser a Pro Game e a Red Kenned. Eu acho que os dois vão ter confrontos bem difíceis, porque assim, a Cade vai jogar contra a CNB, que a CNB demonstrou um desempenho não tão legal na semana passada contra a Kabum. Mas eu acredito que a Cade possa sair por cima nesse confronto, por eles saberem também que tão, tipo, com muita pressão e tal, então os caras vão dar tudo o que eles têm pra vencer e eles são capazes disso. Eu acho que a Red vem apresentando uma inconstância, tipo, ou eles são, tipo, muito bons ou eles são... Tô jogando muito mal. E o próximo adversário deles é quem mesmo? É um adversário difícil. Flamengo. O Flamengo tá numa crescente aí absurda, então vai ser bem difícil pra Red e a Pro Game joga contra quem mesmo? Eu lembro que vai ser um difícil também. É, Kabum. É, contra Kabum, que dá, tipo, assim, uma crescente absurda junto com o Flamengo. A Red não depende só deles ficar no CBLOL. Eu acho que depende também da Cade. Se Cade ganha, a Red tá rebaixada ou alguma coisa assim. Então, aí fica complicado. Ah, mas a Pro Game, a verdade é... Eu acho que vai ser a Red, mas... Tem. Tá complicado, tem isso. O mais provável é a Red. Vida cobra. O Salmo Fernandes perguntou quais foram os grandes... Quais foram os principais erros que quase comprometeram a vitória no primeiro game contra a Submarina? Então, o negócio é que a gente tinha que agilizar o nosso jogo, mas de forma inteligente, porque a composição dos caras era, assim, extremamente forte do mid-game pro do late-game e a gente não conseguiu acumular vantagem o suficiente pra evitar esse spike dele, sabe? Porque se a gente acumulou uma vantagem, sei lá, de 10k, que a gente era capaz de fazer isso, de 10k, 8k de gold, 6k de gold, a gente conseguiria snowballar muito em cima deles, fazendo baron, fazendo alguma coisa do tipo, dando sejam em torre, fazendo bonitinho, mas a gente acabou se perdendo também no jogo e isso complementou bastante. Daí acabou que era um jogo que dependia de teamfight, e querendo ou não, a nossa teamfight é, tipo, o melhor que a deles e a gente sobressaiu nesse aspecto. Foi difícil, foi tenso. Sabia que você lutou 6 vezes em uma hora? Eu tei 6 vezes? É, então, você viu como é que era o jogo, né? Não, só tudo é estatístico. Eram 3 clins e os caras tinham tk, e o tk, além de ter clins, tinha QSS também. Não era um jogo tão legal pra você... É que o nosso analista, Man Ash, falou que se você ulta e tira o clins, depois você pode ultar de novo. Aí o tk come pessoa, ou o tk entra na frente e usa QSS, e aí depois ele já vai ter o clins de volta, então não tinha muito em quem ultacar. E quem tava dando na cara, ou era o tk, ou era o xô. Ou era outra pessoa e o tk comia, então não tinha quem ultacar, Ero. A produção também fez a análise do Napon, que foi do lado errado da última tarefa. Foi. Foi o lag do servidor. Ah, já tava lagado? Não, mas tá. Nossa, tá. E por que a gente não fez split mais vezes, já que a gente tinha nar contra jogar? Eita. Tem que dar dúvida, essa que é a pergunta. Só acho que matado aqui na gente. Muitos erros. Assim, a gente tava com o jogo na mão. A gente teve um early mid game muito bom, e a gente abriu uma vantagem, acho que de 6k, por aí, ou até mais. Mas a gente não soube como agilizar o jogo. Sendo que era claro. Depois a gente foi assistir junto e tal, e viu que era bem claro. Foi basicamente que a gente não sabia exatamente como trabalhar bem o mapa, de forma que eu pudesse splitar, tipo, de forma eficiente, e que a gente pudesse pegar algo em troca, caso acontecesse algo comigo de errado, sabe? Então, assim, tava todo mundo meio que fora da página. Mas, assim, foi muito pouco, porque era uma parada que não tinha como... Assim, que a gente não tava muito bem preparado, na verdade, na hora. Numa situação bem atípica, que não acontecia muito em treino. Então, depois a gente estudou a situação e viu perfeitamente o que a gente devia ter feito. Show. Então não vai acontecer de novo. Desculpem aí pelo drama, mas foi bom ter acontecido pra gente ver. Tá com a lança aqui, né? Quem é que tava de Shamoskari? Quem é que tava de Tempestade Crescente? Tinha alguém de Tempestade Crescente? Nossa, eu tava. Nice. Yes. Na LCK eles moram com quem que tá com Tempestade Crescente, quando o jogo ficar muito longo. Uma hora de jogo é quanto ganha? AD, eu não sei. AP, eu acho que é 120. AP é muita coisa. AP é maior que AD. AD ganhou 48. É, eu acho que é isso. É? Será? Não, 40 mil é 48 de AD. Acho que é mais, acho que é mais. 40 mil é 48 de AD já? 40 mil. Não. Então, acho que é 160 de AP. Cara, é muita coisa. Que isso. É muito. Tava dó em cima, gente. Ah, por que vocês preferiram ir pro Baron em vez de pegar o segundo Dragão Ancião no primeiro jogo? Teve uma Teamfighter. Pergunta pessoal minha, essa. Eu não sou o... Ah, então, porque a gente pensou que a gente contestaria, mas não deu. A gente perdeu o Dragão Ancião também, acho. No real, a gente se arriscou a roubar. A gente roubou. E esse é o nosso segundo, Sean? É, vocês tinham a opção de ir pro primeiro Baron de vocês ou pro segundo Ancião? Não, era o primeiro Ancião. Era o segundo. Era o seu, acho que era o segundo também. Pô, se fosse o segundo, eu acho. Nossa, trolamo duro então. Era o primeiro Baron ou o segundo Ancião. E aí seria o segundo Baron deles, se vocês fossem trocar. É, o segundo Ancião é bem forte. Dura cinco minutos e tem o dobro de cinco. Essa hora aí não foi que a gente trollou, que a gente levou em Nibimish e depois foi pro Baron? Isso. Porque ninguém podia ter feito os dois? Não sei se eles podiam ter feito os dois. Acho que a gente faria. De qualquer forma, era melhor pro Dragão que a gente faz, tava no Baron. Melhor. Fazer os dois e não levou aqui em Nibimish. Depois levou a Vaz da Scarlet. É, era melhor. É muito exórdio. Olha quanta meada a gente fez. Esse. Não, mas o jogo de uma hora, a gente começa a esquecer das coisas. Então, esse foi o pen-spond, deve ter durado uns 30 minutos, mas esperamos que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana seguinte, vocês podem mandar de novas perguntas pro grupo do Facebook, Somos Todos Pen. E a gente se vê. Até. Valeu, brux. E no plano, o pen-spond talvez não tenha mais red no CBLON. E não esquecer, na loja, o desconto com o Jude. O cupom. Olha, o cupomzinho legal. Cupom. O cupom. O cupom. É muito fácil, Marcos. Cupom, Marcos. E aí E aí